Irmãos e irmãs, nós temos uma excelente oportunidade nesta semana de seguir o exemplo do Salvador Jesus Cristo e tocar a vida de algumas pessoas, convidando-o para a conferência da Estaca, que vai acontecer no próximo final de semana, nos dias 2 e 3 de setembro. Cristo pôde mudar a vida de muita gente quando Ele mesmo, pessoalmente, ministrou aos povos de Jerusalém, aos povos das Américas e, com a sua vida exemplar, convidou as pessoas a se arrepender e mudar suas vidas. A conferência da Estaca é uma ótima oportunidade para a gente sentir a presença do Salvador em nosso coração. Então, eu convido você a, esta semana, visitar alguém que você conhece e não tem vindo à igreja por alguma razão e convidar essa pessoa a participar do Doce Espírito que a gente vai ter na conferência da Estaca.